E na nossa cozinha, olha só quem tá aqui comigo hoje de novo, a minha querida Juliana, que vai trazer hoje pra gente um tradicional, aquele que nunca erra também, né? Nunca erra, Ju, é impressionante. Bolo de cenoura, é bolo de cenoura e todo mundo quando vê, diz assim, hum, adoro. Bom dia, minha querida. É um prazer estar aqui. Obrigada por estar de volta aqui junto com a gente. E aí, quando me chamaram pra vir, eu disse, vou levar o quê? Eu disse, vou levar um bolo de cenoura, que é gostoso. Eu amo bolo de cenoura e aí com a calda de chocolate, é maravilhoso. A gente faz um esforço, né? Mentira, gente. Amo. Eu tinha despertado pro fitness, o doutor Vitor também disse que tinha, mas disse que vai abrir uma exceção e vai ter que provar esse bolo de cenoura, viu, doutor Vitor? Meu Deus do céu, mas realmente... E esse não é difícil de fazer, né? Não, olha, são ingredientes bem simples, dois ovos, cenoura, o trigo com vermento, o óleo e açúcar. Você coloca tudo aqui no liquidificador e dá tudo certo. Tudo no liquidificador, não tem muita demora, né? Então, já vamos separar os ingredientes aí em casa, pra você que tá acompanhando o programa hoje junto com a gente, né? Pra você que tá ligando a TV agora, bem-vindo, bom demais, já tá no ar junto com você. Ó, aqui eu vou botar o... É, vamos aqui compartilhar. Ó, o óleo, né? O óleo. Tem 300 gramas de cenoura, 250 gramas de farinha de trigo, é... sem fermento? Sem fermento, sem fermento, né? Sem fermento, vai separado. Aqui eu coloquei junto, mas é médio separado. Ah, mas você já colocou, né? Já coloquei. Ó, gente, ela já tá até colocando aqui no liquidificador. Aqui, ó, óleo, o açúcar, os dois ovos, certo? É porque aqui eu dividi a massa em duas. E a cenoura raladinha. Coloca a cenoura raladinha, porque bolo de cenoura sem cenoura não é bolo de cenoura, né? Eu fiz uma vez pra minha filha um bolo de cenoura, e ela disse, mãe, por que esse bolo não tá com gosto de cenoura? Aí eu me falei, acho que a cenoura foi pouca. Mas tem que ter cenoura que tá com muita cenoura, que é o diferencial dela. Pronto, então aguenta aí que já a gente bate, você aí de casa, se tiver alguma dúvida, já participa também junto com a gente. E a gente fazendo um delicioso bolo de cenoura com a minha amiga, hoje aqui ensinando pra gente o passo a passo. Olha só, a gente bateu aqui a cenoura, o óleo, o açúcar e a cenoura. E a cenoura, o óleo, o açúcar e a cenoura, viu gente, no liquidificador. E aí o trigo, já vem a pergunta, e o trigo, hein? Ó gente, ela trouxe a panela cheia de chocolate. Eu fiquei pra morrer de vontade de fazer. Deixa eu colocar aqui o trigo e o fermento. Que delícia. E aqui ela tá colocando o trigo e o fermento, mas vai bater de novo? Bate batendo? Não, ou só faz assim? Dá pra bater só, não, eu vou botar só no fuê aqui. Ah, pode bater também no fuê, né? Pode. Em casa eu só misturei ele aqui, ó. Ah, gente, olha, tá vendo aqui? Em casa desse jeito, quando falta uma coisa, a gente se desenrola de outra falta. Enquanto você bate aí, você me volta? Sim. E agora o nosso recheio aqui, o que você colocou? Aqui é um brigadeiro, né, de chocolate. Mas tá gostoso esse brigadeiro. É, leite condensado e creme de leite. Chocolate, leite condensado e creme de leite. Brigadeiro tradicional? Tradicional. Não, era pra ficar um pouquinho mais mole, né? Mas não deu certo hoje, mas tá super certo. Tá tudo certo, tá tudo gostoso. O importante é que tá gostoso, né, doutora? É isso mesmo, gente. Ó, coloca o Instagram da minha maravilhosa aqui hoje. Ó aqui, ó. Ó, ó pra vocês, ó. Eita, fofinho, fofinho, fofinho. Aqui, seu menino. Segura enquanto não cai. Aqui, seu menino. Cadê? Ó. Ô, meu Deus, não deu, né? Meu pai do céu. Eita.